7h44, deixa eu mudar de assunto agora pra falar pra você que a Prefeitura de João Pessoa e o Aeroclube da Paraíba firmaram um acordo ontem à tarde e assinaram um termo de ajustamento de conduta transferindo a posse do terreno, terreno lá do Aeroclube, pro município pra que possa ser aí então construído um parque ecológico. Vamos acompanhar essa notícia que é importante pra toda a cidade? O termo de ajustamento de conduta entre a Prefeitura e representantes do Aeroclube foi acompanhado pelo Ministério Público e anunciado em coletiva. A diretoria do Aeroclube fez a doação de 82,5% da área para que a Prefeitura possa construir um parque ecológico no local. É uma solução consensual para um espaço importante da cidade de João Pessoa que já há muitos anos é ansiado, desejado pela sociedade que vê naquele lugar, naquele ambiente, um potencial enorme para um parque municipal que vai ser exatamente um ambiente de desconcentração urbana e que certamente merecerá um projeto muito exitoso por parte da Prefeitura de João Pessoa. No processo de negociação, a direção do local vai ficar com 17,5% para negociar ou construir. O Aeroclube é alvo de tentativas de desapropriação há pelo menos 10 anos, mas sem sucesso. E o município comemora esta conquista que, segundo o prefeito da capital, aconteceu através de muito diálogo. Esse processo de diálogo que foi feito com os ex-proprietários, os proprietários do Aeroclube, bem como com a presença do Ministério Público para que os direitos do município sejam preservados, nós temos muito o que comemorar e muita alegria, porque, sem dúvida, é um dos maiores parques urbanos do país, num momento desse que estamos todos preocupados com o aquecimento global, com a preservação do meio ambiente. Então é algo que é fantástico para a cidade de João Pessoa e para a qualidade de vida da nossa cidade. O promotor do Ministério Público ressaltou que esta foi uma negociação sem ônus para o município, que se trata de uma doação da iniciativa privada para a pública. A doação é totalmente gratuita, é importante ressaltar. O TAC tem esse cuidado de estabelecer que o município não será almerado em nada, absolutamente nenhum tipo de ônus ou encargo que essa doação terá. É uma doação pura, simples e gratuita dessa área, porque já era uma área de interesse ambiental. Cícero Lucena informou que em dias estará viajando e deve se ausentar da Prefeitura. E quem assume o cargo é o presidente da Câmara de Vereadores. Passaria a gestão para o vice-prefeito Léo, mas como quarta-feira em Brasília vai ter uma reunião com os parlamentares da emenda do orçamento do próximo ano, ele estará lá me representando. Eu passo a Prefeitura para o presidente da Câmara, o vereador Dinho, que dessa forma vai conduzir esses trabalhos. Muito bem, já trazendo para a gente também uma informação de política. 7h47. Vamos falar.